E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, será 5 combinações para aquários de 100 litros com água alcalina. Tá bom? Vocês pediram bastante para fazer de água alcalina, até porque eu só tenho feito de água ácida. Então, para mudar um pouquinho, vamos fazer de água alcalina. E para quem estiver interessado em mais tipos de aquários, de litragens, pHs, parâmetros de uma forma geral, deixe aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou pegando os comentários de vocês e vou fazendo futuramente. E para quem quer também mais uma parte para aquários de 100 litros com água alcalina, também deixe aqui nos comentários, que eu trago uma segunda parte. Então, fiquem ligados aí que após a vinheta eu vou falar para vocês as 5 combinações que eu faria. Valeu? Pois então, aqui eu vou falar para vocês as 5 combinações que eu, Lincoln, faria, tá bom? Então, é uma opinião pessoal com relação a isso e também para ajudá-los a decidir qual fauna vocês montariam dentro de um pH de água alcalina, tá? Quando eu falo alcalina, é numa forma geral, tá? É uma água alcalina para aquários que geralmente gira em torno de 7.2, 7.5. Em alguns casos podem chegar até mesmo a 8.0, tá? Mas é um caso mais raro de se encontrar. Geralmente, fica aí no 7.2, 7.5, 7.6, até porque muitas pessoas recebem essa água da própria torneira, né? Aqui no Rio de Janeiro, o pessoal recebe mais água ácida. Então, vamos começar agora falando sobre as 5 combinações, tá? A primeira combinação de fauna que eu colocaria num aquário de 100 litros seriam 5 Melonotenes bosemanes, 4 Ampulárias e 6 Gupes ou Lebistes, né? Dá no mesmo, é o mesmo peixe, vai depender da região de cada um. Aqui no Rio de Janeiro, a gente conhece como Gupe. Então, essa é a primeira combinação que eu faria dentro de um aquário de 100 litros. Com toda certeza, tendo em vista que temos Gupes aí, né? Teríamos futuros Alevinos. Então, eu até colocaria somente 6 só pra começar, porque cedo ou tarde começaríamos a polvoar esse aquário com alguns Alevinos. Aí vai depender de cada um se vocês querem realmente a reprodução. Se não quiserem, vocês podem ter somente machos ou somente fêmeas. Mas se vocês querem reprodução, é aquele lance que eu sempre falo aqui no canal e muitas pessoas também já passaram esses ensinamentos. Tenham sempre 2 ou 3 fêmeas pra cada macho, valeu? A combinação número 2, que eu faria dentro desse aquário de 100 litros, que geralmente é um aquário aí de 80 centímetros, né? É claro que tem medidas mais específicas, mas no geral o que podemos encontrar em lojas de aquarismo são aquários de 80 centímetros, que é os seguintes peixes. 6 espadinhas, tá aí na família dos pós-cilídeos, né? É bem convencional aí o pessoal ter porta de entrada pra muitos aquaristas. 6 autocinclos pra fazer aquela limpeza bacana dentro do aquário, aquela equipe de manutenção. 4 agulhinhas, ficariam mais na superfície do aquário, então não ficariam disputando tanto espaço com as espadinhas, então não teríamos tantos problemas. E 6 caramujos ranchormes. Aí vai depender da cor que vocês forem escolhendo, né? Fica a gosto pessoal de cada um. Existe o pink, o red, o blue, enfim, tem diversas cores. A combinação número 3, eu colocaria a seguinte fauna. 6 peixes mexericas, 6 molinésias, e 3 peixes abelhinhas. É uma combinação bem bacana, porque ambos os peixes gostam de uma água mais salobra, então eu concentrei esses 3 tipos de espécies e coloquei dentro dessa água alcalina, tá? E poderia colocar, sim, um pouquinho de sal pra tornar essa água um pouco mais salobra e ficaria uma fauna bem interessante, tá? Eu sugiro colocar rochas, troncos e algumas plantas. Embora alguns mexericas, segundo vários relatos, elas podem, sim, comer algumas plantas. Mas também tem pessoas que já relataram que elas não mexeram nas plantas. Então, cabe o teste de cada um de vocês. Mas se atacar, também não tem problema. Eu sugiro colocar rochas, bastante raízes, troncos, né? Pra fazer com que as próprias abelhinhas também se sintam mais à vontade, pois são peixes que gostam de bastante toquinha, gostam de se abrigar, elas gostam de ficar pelas rochas também, pelos troncos, então é interessante ter esse tipo de decoração. Assim como as molinésias também, né? Elas gostam de ficar bordiscando os troncos em busca de algas, pois são peixes bastante algueiros, então é uma boa equipe de limpeza aí pra vocês, tá bom? A combinação número 4, eu colocaria a seguinte fauna. Um tricogaster, aí fica a critério de cada um escolher qual tricogaster, né? No meu caso aqui, eu colocaria um tricogaster azul, até porque é o tricogaster que eu mais gosto, mas se vocês gostam de outros tipos, como o lery, o prata, o ouro, né? Aí fica a critério pessoal de cada um de vocês, tá bom? Colocaria também 6 platis, 6 autocínculos e 3 ampulares pra fazer a parte da manutenção junto com os autocínculos, tá? Então essa é a quarta combinação aí. É uma combinação bem tranquilinha, na minha opinião. Eu diria que é a combinação que menos teria problemas com relação à agressividade, pois são todos peixes bem mansinhos. Tirando alguns casos de tricogaster, né? Geralmente o azul é um pouco mais agressivo, mas o lery, por exemplo, é um peixinho muito manso. Então, se vocês querem ter a certeza de ter uma fauna bem tranquila, eu sugiro colocar o lery no lugar dos outros tipos de tricogaster, valeu? A combinação número 5, eu colocaria os seguintes peixes. 6 peixes vidros, 1 sinodonte, E 6 barbos rosados, tá? Então fecharia aí essa fauna. Já teríamos bastante peixes também dentro dessa combinação de número 5. E em todos eles, pessoal, eu colocaria com plantas, tá? Bastante plantas. Afinal, é um tipo de decoração que eu gosto muito. Então, pra quem gosta também, eu sugiro bastante plantas. São peixinhos aí que gostam de se intocar em plantas, criar toquinhas, né? Se sentem muito mais à vontade também. Não só plantas como raízes, rochas, troncos, né? Enfim. E a filtragem pra todas essas combinações, eu colocaria, no mínimo, no mínimo do mínimo mesmo, um hang-on de 500 litros hora. 500 a 600 litros hora, tá? Não colocaria menos do que isso, até pra não ter nenhum tipo de problema com amônia, de nitrito, nem nada relacionado. Então, eu colocaria de 500 a 600 litros hora. E um termostato, é claro. Precisamos ter o termostato aí pra água estar sempre trabalhando com a mesma temperatura e não ter aquele choque na sua fauna, tá? E o termostato? Aqui no Rio de Janeiro, como faz muito calor, eu colocaria um termostato aí de 100 watts mesmo. Geralmente, a gente segue essa regrinha de 1 watts por litro. Então, pra aquários de 100 litros, 100 watts, aqui no Rio de Janeiro é mais do que o suficiente, tá? Pra galera que mora no sul, onde a situação climática é um pouco mais baixa, né? Geralmente faz mais frio do que calor. Pelo menos pra gente, né? Que é carioca, a gente acha muito frio. Quem mora no sul. Geralmente, o pessoal coloca um termostato mais potente. Se é um aquário de 100 litros, tem pessoas que colocam aí 150 watts, até mesmo a 200 watts, a depender da região, né? Quando é aquela região muito fria, o termostato, às vezes, não dá conta. Então, o pessoal costuma caprichar um pouco mais. Até porque são peixes aí que vivem numa faixa de temperatura de 25, 26, até mesmo a 28 graus, tá? Então, essas foram as combinações. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixe o like de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E se vocês tiverem mais sugestões aí de litragens pra aquários, PHs, pra gente fazer novas combinações, né? Deixem aqui nos comentários também, que eu vou ler todos os comentários. E aquele que tiver mais votação, aquele que tiver mais likes, né? No caso. E mais números de comentários também, a gente faz pra próxima edição. Valeu? Então, forte abraço a todos e até a próxima.